Pai, malvadão, Pai, malvadão, Pai, malvadão, Pai, malvadão, Pai, malvadão, Pai, malvadão, Pai Pete com força, pete com força, aqui na letra, faixa pai Pete com força, pete com força, pete com força, aqui na letra, pete com força, pete com força, aqui na letra, faixa pai Vai socando, vai socando, toca, soca na minha bocita Vai socando, vai socando, vai socando, vai socando, na bocita Vai socando, 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 na bocita Em cima de tu, negu em dash Tás fudendo na baia Toca tudo com pressão Chama o teu burro malvadaia Cat com força, cat com força Cat com força, aqui na treta Até o moleque faixa preta vai socando na buceta Soca na minha buceta Soca na minha buceta Até o moleque faixa preta vai socando na buceta Médica, médico fosse com talento Sou ofegante, você percebendo Bote maltrata, essa puta safada Quero jatada de leite na cara Mas calma aí, não goza agora Quero você socando minha xota Bota que bota, bota que bota Quando gozar você goza Chama o teu burro malvadaia Chama o teu burro malvadaia Cat com força, cat com força Cat com força, aqui na treta Faixa preta, cat com força Chama o teu burro malvadaia Cat com força, cat com força Até o moleque faixa preta vai socando na buceta Até o moleque faixa preta vai socando na buceta Soca na minha buceta Soca na minha buceta Até o moleque faixa preta vai socando na buceta Médica, médico fosse com talento Sou ofegante, você percebendo Bote maltrata, essa puta safada Quero jatada de leite na cara Mas calma aí, não goza agora Quero você socando minha xota Bota que bota, bota que bota Bota, bota, bota Bota, bota... Bota, 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 bota... Cépeda... O que é isso?